Cerca de 200 juízes, promotores e defensores públicos se reúnem em Belo Horizonte com representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social. O governo de Minas quer incentivar a aplicação de medidas socioeducativas de meio aberto em menores infratores. São chamadas medidas de meio aberto porque não tiram a liberdade do adolescente, servem para aqueles que cometeram os primeiros atos infracionais e serão responsabilizados, por exemplo, com prestação de serviços à comunidade. Este é o princípio do programa Portas Abertas, que começou a ser implantado este ano pelo governo de Minas. A subsecretária de atendimento às medidas socioeducativas explica que o acompanhamento da execução das penas é de responsabilidade das prefeituras, que recebem o apoio do governo de Minas por meio do programa. Primeira vez no Brasil em que um Estado federado toma para si a responsabilidade de capitanear, certo? Não a execução em si, porque isso se faz em loco no território dos municípios, com as equipes municipais de assistência social, mas o Estado toma para si essa responsabilidade de afirmar sem equívoco um discurso em que o meio aberto é importante. As medidas são protetivas, elas não têm o caráter de pena, então elas precisam ser aplicadas nos termos em que a lei prevê. Para o secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, uma forma de prevenir o aumento da criminalidade. Nós estamos investindo muito, apostando muito nesse projeto, no sentido de que todos aqueles municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, aqui em Minas 258, implantem no prazo de um ano e meio as suas políticas de meio aberto e assim socialmente evitando um transtorno muito maior, que são aqueles delitos graves praticados pelos adolescentes, agora em volume cada vez maior, impactando muito na área da segurança pública. Obrigado. Obrigado. Obrigado.